Gênesis capítulo 2 E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 2 Já na criação, o Senhor estabeleceu os dias da semana. Toda a natureza e todo o ser vivente foi programado numa sequência de sete, e o sétimo dia foi estabelecido como uma espécie de selo de identificação. É o memorial da criação, a inconfundível assinatura do Criador. A conclusão da obra de suas mãos. O ciclo de sete dias corresponde perfeitamente às necessidades do que fora criado. Um número que representa perfeição, plenitude, foi estabelecido no último dia da semana da criação para o benefício da humanidade. Marcos 2, 27 E como mais exímio professor, Deus ensinou a nossos primeiros pais, pelo exemplo, como eles deveriam observar este dia, pois no sábado, Deus descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. O Senhor criou um templo no tempo, para que o homem fosse especialmente abençoado e santificado pela bênção e santificação que Ele mesmo determinou para este dia. Quando no Sinai, o Senhor disse a seu povo Israel, Lembra-te do dia de sábado para o santificar? Exodo 20, capítulo 8 Ele estava dizendo, Lembrem do que eu estabeleci na criação e sejam testemunho para o mundo inteiro de que só há um Criador. O nosso relógio biológico funciona numa sequência de sete, ou seja, fomos criados para funcionar assim, como o significado do próprio número já diz, para vivermos de forma perfeita e plena. Ao transgredir essa lei biológica, três consequências são inevitáveis. Ao contrário de descanso, a fadiga, no lugar de bênção, a maldição, e o que fora criado para ser santo é tido como profano, comum. O sábado não é somente uma cláusula do decálogo, uma exigência divina, mas a prova do amor e do respeito do Criador por sua criatura, a celebração pelos feitos do Senhor durante a semana, o ápice da verdadeira adoração. Este capítulo também apresenta um relato mais detalhado da criação do homem e da mulher, ambos feitos à imagem e à semelhança de Deus. A primeira família humana e o sábado foram estabelecidos antes da entrada do pecado no mundo. Não é sem razão que Satanás tem destruído as famílias e desviado o homem do verdadeiro dia de guarda. O primeiro casamento foi celebrado pelo próprio Criador, entre um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. Desculpem a ênfase, mas a verdade precisa ser dita. Leiam o que o apóstolo Paulo escreveu sobre isso em Romanos 1, 26 e 27. Quando o mundo declara que não houve uma semana da criação com sete dias literais, mas uma evolução durante milhares e milhares de anos, exclui o casamento entre um homem e uma mulher, o sábado, a entrada do pecado no mundo e a nossa necessidade de um Salvador. Percebem o terrível engano? Deus nos criou para sermos felizes e desfrutarmos de sua criação. Mesmo com o pecado, Ele nos dá o privilégio de vivermos no sábado as bênçãos do Éden. Jesus observou este dia. Lucas 4, 16 e 31. As mulheres que o seguiam, inclusive Maria, no sábado, descansaram, segundo o mandamento. Lucas 23, 56. O apóstolo Paulo e seus companheiros de ministério guardavam o sábado. Atos 16, 13. Até em sua morte, Jesus observou as horas sabáticas, descansando em seu túmulo e tornando este dia também um memorial da redenção. Está se aproximando o tempo em que a nossa fidelidade ao Senhor será provada com grande intensidade. Deus programou o mundo e o homem para as bênçãos sabáticas. Satanás os reprogramou para dar as costas ao Criador e já tem caminhado para estabelecer de forma universal a sua contrafação. Enquanto Deus estabeleceu o casamento entre um homem e uma mulher, Satanás tem espalhado pelo mundo a ideia de que o que importa é ser feliz. Una-se a quem ou o que quiser e com quantos achar que precisa. Enquanto o selo de Deus é o sábado, Ezequiel 20, versículos 12 e 20, a marca do reino das trevas será estabelecida sobre o primeiro dia da semana. Deixar de fazer uma prova na faculdade ou ter que abandonar um emprego por causa do sábado são situações que o Senhor considera como fidelidade no pouco. Mas se não estivermos expostos a confiar na provisão de Deus agora, quando ainda pouco nos é exigido, quando formos fortemente oprimidos e a nossa própria vida e de nossa família estiver em jogo, o fogo da mais terrível aflição provará quem de fato é ouro e quem é escória. Um dia, o Eterno irá recriar este planeta. Apocalipse 21, versículo 1. Então, de um sábado a outro, virá toda a carne, Isaías 66, 23, adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 7. Podemos aqui viver, a cada sábado, um vislumbre da eternidade. Todas as coisas criadas, amados, apesar da degradação que o pecado tem causado, declara que Deus é amor. Em cada dia da semana, permita que esse amor penetre em seu coração e o recrie para a glória de Deus e que cada sábado seja uma celebração em adoração ao Deus que cuida de você e que tem um novo Éden para lhe oferecer. Uma feliz semana, criados para a verdadeira adoração. Rosana Garcia Barros